Eu não sei. É sério. Onde está o Michael? Onde estou? Michael Jackson, é claro, tentando ser esperto, como sempre foi, não admitiu nada. Tudo bem. Eu vou lhe dar mais uma chance antes de enviá-lo para a prisão. Velho, eu sou um homem. Eu sou um homem. Quem não está comprando? Eu sou um homem. É clínico. Lo vemos agora. Desculpa. Vamos ver. Oi, Fragmovies! Como você tá, Fragmovies? Tamo junto, cara. Coloca aqui. Como vocês estão, galera? Mais uma livezinha. Mais uma livezinha não, é a primeira livezinha. Primeira livezinha on. Como vocês estão? Só tem um problema que eu tô vendo aqui na minha live. Que não está pegando completamente aqui. Como você tá? Eu tô ótimo, cara. E você, mano? Galera, peço que vocês deixem o like aí, na moralzinha. Deixa o like aí pra nós. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos tentar crescer essa família maravilhosa. Família MP. Vamos tentar crescer aí. Que susto. Galera, é... Mano... Mano... Tô vendo aqui na minha live, galera, tá... É tipo um espacinho pequeno, né? É um quadradinho assim, minúsculo. Tô tentando arrumar isso, cara. Mano. Mano... Mano... Vamos lá. 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 Vamos lá.